E aí seus malandrinhos, tudo bem? E hoje mais um vídeo de All Star Tower Defense, porém só pode pai e filho, pai e filho, pai e filho. Minato e Narutin hoje vai lutar junto, cara, vai lutar junto no All Star Tower Defense. Então deixa muito like aí rapaziada e vamos aqui pro Story Mode Infinity não, cara, aí eu tô lascado. Que aí eu ia ter que ter tropa aérea e aí não tem nem o pai nem o filho na tropa aérea. Então vamos escolher uma fase bem legal aqui no Story Mode que não seja muito fácil também, pra gente ter um pouquinho de emoção aí, né, galera? E pra quem não me conhece, quem tá falando aqui é o show e vamos lá, galera, vamos lá. Já vamos entrar aqui, qual que a gente vai escolher aqui? Olha, cara, eu tô quase nas últimas, hein, mano? Então vamos ver aqui, Desert, acho que a Desert estaria de bom tamanho, né, daria pra segurar legal. Vamos jogar a última, será, mano? Eu não sei, cara, não sei se eu tô seguro pra jogar. Vamos jogar a primeira, jogar a primeira, é, arreguei mesmo, vamos lá. Segue, segue, vamos lá, dá quick start agora. Pai e filho vai entrar na luta, ó a cara do Minatinho, que lindo, loirinho, gatinho. Tu é, mano? Se vocês estão gostando desse conteúdo do All Star aí, já deixa nos comentários aí o que eu podia trazer de conteúdo também aí, né, cara? Que tipo de personagem eu podia estar testando aí, cara, que vocês achariam bem legal e que poderia viralizar aí pra galera também, eu sei compartilhar com os amigos de vocês. Então, vamos lá, né? Vamos começar com quem? Com pai ou com filho? Eu acho que a gente tem que começar com pai porque tem que ter mais respeito pelo pai, né, mano? Então eu já vou colocar um pai aqui atrás, né? Pai Minatão, vamos lá. O range dele já é bem grande, já começa bem legal aqui, ó. Então, não sei, acho que eu vou colocar bem aqui. Isso aqui, uma ótima posição porque ele já vai pegar o cara do outro lado aqui também, ó. Eu vou aproveitar bastante o range dele aqui se eu coloquei ele mais ou menos aqui, ó. Ele já... Nossa, ele é bem feedado, ainda bem, né, cara? Ele vai me ajudar muito, o Narutin talvez nem tanto, né? O Narutin talvez não vai ajudar muito, mas o Minato eu acho que ele é mais forte. Até porque ele é o pai, né? Tem que respeitar o pai, mano. Então aí, primeira wave, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eles têm 30 de vida, então o Minato já tanca bem de começo, né, cara? Que beleza, ainda bem que ele tá com feed 50, senão ia ser bem difícil. E vamos ver aí se vai dar certo, né, cara? Não sei se vai dar certo não, mas vamos lá. É bom que eu já farmo uns bonequinhos aqui, que eu quero fazer a minha Nami, né, cara? E aí eu tenho que farmar os bonequinhos aqui na Desert Island. Se vocês querem saber como farmar bonecos 6-estrelas aí, é só clicar no card aí que eu tô ensinando em um vídeo, tá, rapaziada? Como você vai fazer pra evoluir o seu personagem 4-estrelas pra 5-estrelas, mano? E é muito fácil, tá bom? Não tem muita dificuldade. Só basta você juntar aí algumas moedinhas de Gold Summon e ficar farmando nas fases também, né, mano? E eu vou dar next aqui, porque eu não tenho nada a temer. O Minatão aqui é brabo, né, cara? Ele é forte. Então vamos que vamos, né, mano? Essa partida vai ser rapidinha, né, velho? E eu quero tirar o máximo proveito desses personagens, né, mano? Eu, cara, assim, cara... Quando se trata de personagens 5-estrelas, eu não sei o que acontece. Por que que um é tão mais forte que o outro, né, cara? O Minato, ele é forte, cara. Pra quem não tem nenhuma tropa aérea terrestre, ele é muito forte. Mas, mano, deveria ter alguma coisa aí, né, cara? Pra compensar esse Minato aí, mano. Então eu já vou colocar o Narutin lutando ao lado do seu pai, né? O Narutin vai lutar ao lado do seu pai agora. O Narutin tá bem enfidado também. E o Naruto ataca em área, né, cara? Ele ataca... Ele é AOE, né, cara? Então eu coloquei ele numa posição bem errada aqui, né, cara? Eu acho que eu vou tirar ele e vou colocar ele em outra posição. Vamos lá. Vamos colocar o Narutin aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra colocar ele aqui. 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 Vamos lá. Vou colocar Leste aqui. Que ele vai mirar só nessa direção. Aí ele mira só nessa direção. Isso. Lindo. Maravilhoso. O Narutin não é ruim não, hein, cara? Eu acho que ele é melhor que o Minato, não é não? A gente vai ver aqui no decorrer do jogo. Então vamos aumentar uns níveis desses aqui, né, também. Vamos aumentar uma vez. Eu vou aumentar um de cada vez, né? Eu vou aumentar uma vez o Minato e depois uma vez o Naruto. Eu acho que fica bem legal aqui. Então já estamos na Wave 4 aqui. Nenhum problema, né, cara? Os dois personagens são extremamente fortes, né? O pai e o filho. O Naruto tá transformado na sua transformação mais bolada. Eu não sei porquê ele é mais fraco do que o Sasuke, né? Sendo que ele nessa transformação ele era mais forte do que o Sasuke com o Sharingan Eterno lá, né? Fumetsu Sharingan. Eu nem sei porquê que os caras colocaram esse Naruto tão fraco na frente dele, né, velho? Mas, mano, espero que um dia eles consigam aí dar um upgrade nesse Naruto aqui. Que, mano, merece, né? O Narutin, velho. O Narutin merece um upgrade, velho. Então eu vou aumentar um de cada vez. O Minato já fica mil reais, né? O Naruto ainda é mais barato. Mas eu vou seguir a ordem aqui. Eu vou seguir a ordem. O Narutin vai dar conta muito bem aqui, né, velho? Não sei se vai precisar colocar mais personagens. Eu acho que você vai precisar colocar no final, né? Eu acho que eu arreguei um pouquinho também, porque poderia ter colocado logo, né, numa fase mais difícil. Mas vamos ver se eu vou ter dificuldade aqui, né? Porque tá começando a encher de boneco, né? Eu tô falando muito aqui. Mas os bonecos tão começando a encher aqui, velho. Então, ó, já tem dinheiro pra ocupar o Minato. Então o que vai acontecer com o Minatinho? Flying Raging Combo. Eu não sei nem o que significa isso, né, cara? Mas agora os personagens já vão começar a passar. Então não é brincadeira. Agora o Minato tá atacando um por um por enquanto, né? Mas vamos ver que momento ele vai começar a atacar todo mundo. Vamos colocar o Narutin aqui já. Ele já tá atacando mais forte agora. O problema do Narutin é que ele demora um pouco pra atacar, né? Por mais que ele ataque em área aí, ele tem um bom ataque ao E. Ele tem uma dificuldade aí pra atacar, né? Ele é um pouco lento. Não é que nem o Sasuke, que é 3.5 de speed, né, cara? Então, vamos ver aqui. Tá indo bem, tá indo bem. Nada, nenhum problema ainda. O Minato já vai tá indo pro último nível. O Naruto ainda tem que aumentar mais dois níveis. Então, parece que o Naruto aqui tá tendo um desempenho melhor. Só que o Minato ataca mais rápido em compensação, né? Então, já vamos... Eu guardar pro Minato. Eu já upei o Naruto, né? Já upei dois. Agora é a vez de upar o Minato. Então, os bonecos já tá passando. Tá ficando perigoso. Tá ficando bem perigoso isso. Mas o Minato acho que tá dando conta aqui. E aí, agora eu vou upar ele pro último level, cara. Tá perigoso, mano. Tá perigoso. Eu podia colocar mais boneco, mas eu quero testar aqui, né? Então, vamos ver. O Minato... Ele começou a atacar mais rápido agora. Ele não ataca em área, né? Ele achei que ele atacava em área. Mas não, cara. Esse é o problema. O Naruto já vai tankar mais porque ele ataca em área, né? Então, se eu coloco o Naruto nessa direção aqui, ele vai levar a rapaziada aqui. Então, dá yes, né? Vamos logo passar essa wave. Ganhar dinheiro. Naruto, Naruto, último modo. E ele ainda tem o Chakra Clone, né, cara? Que é aquele... Ah, agora ele ficou bem... Bem mais rápido pelo jeito, né? Ah, não. Ele só faz uma graça agora, né? Mas o... A velocidade de ataque ainda continua 6 no Speed of Attack, né, cara? Eu não sei porque o Naruto desse modo é tão fraco, né? Não faz muito sentido, né, cara? Levando em conta que o Naruto foi o maior ninja de Konoha, né, velho? Então, vamos ver. Eu vou colocar outro Naruto agora também. Vou colocar o Naruto bem aqui na frente agora. Pra aproveitar esse... Essa linha de ataque dele, né? É muito importante, rapaziada, você saber aproveitar a linha de ataque do boneco. E eu vou aumentando um de cada vez, né, cara? Vou aumentando um de cada vez pra o pai e o filho não brigar, né? Então, já tem um mini boss aqui. Eu acho que eles seguram muito bem, né, cara? É muito forte. Pra quem não tem aí personagens mais fortes, né, cara? É muito bom usar esses aqui. E o Naruto sempre nessa estratégia da linha reta, né, cara? O range no... Cara, quem ataca em linha, assim, por exemplo, esses pontilhados, não importa muito o range de onde ele tá. Você sempre tem que colocar ele num lugar que ele tem uma linha reta pra atacar, né? E aí, por exemplo, eu vou colocar leste aqui. Pra ele não ficar virando, tá vendo? Ele fica virando, ele perde todo o ataque aqui, ó. Agora eu coloco o leste, aí ele começa a atacar aonde ele tem que atacar, né? É onde o pessoal entra. E aí o Minato tá tentando dar conta aqui. Não tá fácil, né? E vai, o Minato tá tentando dar conta. E agora é a vez do Naruto. O Naruto também tá atacando em linha reta. Então, acho que sem maiores problemas por enquanto, né? Apesar da velocidade lenta do Naruto, né? Então, vamos ver aqui. A gente pode colocar mais um nível aqui no Naruto. O Minato tá muito caro. Então, eu vou colocar mais um nível no Naruto. Ah, dá pra upar ele pro último. Aí, posso upar o Minato aqui agora, né? Não vou ficar seguindo muita ordem também, não. E olha que legal. A gente agora pode usar um Chakra Mode Clone. Olha que beleza. Vai sair um Cloner daqui. Que é igual o Ki de Naruto, né? Que é igual o Eren. Isso é muito legal, né? Isso é uma habilidade muito boa do Naruto. Apesar de ser um boneco que não tem muita vida, né? Nem se compara, por exemplo, com o Eren no último nível. Que é 3.000, 3.500 de vida. Mas, mano, olha aí. Tamo indo, tamo indo. Aumentar o nível dele também. Narutinho já tá atacando bem agora. O Minatão já tá atacando bem rápido, né? Ele tem um poder especial aqui, o Minato. Eu não sei explicar muito bem. Quem souber explicar o poder especial do Minato. Que ele fica girando. Vum, 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 vum aqui, ó. Tá vendo? Fica girando pra caramba, mano. Quem puder explicar esse poder do Minato aí nos comentários, mano. Ficaria muito agradecido que eu quero entender, né, mano? O Narutinho já tá brabo aqui. E a coisa vai começar a ficar bem complicada. O Narutinho, ele tanca bem por causa do ataque em área, né? Mas, agora vamos colocar mais um Minato. Colocar um de cada vez, né, cara? Então, eu acho importante também aproveitar esse range daqui, ó. Ó que legal. Aproveitar esse range. Já que o Minato só ataca um, a gente aproveita o range dele aqui. E aí a área dele vai ficar bem grande pra atacar os bonecos. Apesar de que a diferença é pouca, né? Porque ele é só atacar um por um. E esse ataque em área, eu não sei bem o que acontece, né? Então, vamos ver. Vamos ver. Vou colocar, já tem dois Naruto e três Minato. Então, a gente coloca mais um Narutinho aqui, né? Vamos ver aqui. Dá pra colocar nessa posição o Narutinho. Então, vamos aumentar o nível dele, né? Então, tem dois Narutinho junto com o seu pai aqui. E dois Minato. Na verdade, tem dois Minato, só que tem um no muro aqui, né? E mais um lutando com o seu pai aqui, né? Ô, beleza, hein? Pai e filho lutando junto. Que bonito, cara. Então, vamos dar um upgrade no Naruto agora. Upgrade no Minato. Esse daqui também não tá com upgrade. Então, eu coloco o upgrade no Naruto. O Naruto é muito bom, porque ele é bem... Ele é bem barato, né? Não tem muita dificuldade pra upar ele. Até o último. E ele ainda tem um poder especial bem legal. Olha como eu aproveitei bem o range do Minato aqui, né? Até na curva aqui. Então, sem maiores... Não vamos ter problemas aqui, pelo jeito, né, cara? O personagem tá dando bastante dano. Essa habilidade do Naruto ajuda muito pra esses que vêm acelerado também, né, mano? Muito legal isso. Então, eu já vou aproveitando as habilidades do Naruto aqui. Eu não sei qual é o cooldown dessa habilidade. Mas eu já vou jogar, ó. Quatro Narutins saindo correndo, hein, mano? Olha que beleza. Quatro Narutins... Três, né? Na verdade. Um já foi. Um já foi longe. E agora o boss chegando ali, né, mano? Então, vamos ver qual que é o life do boss. Seis mil. Não vai aguentar, não, boss. Hoje você não aguenta. Pode esquecer, bozinho. E vamos lá. Acho que, mano, esse boss aqui não vai segurar a onda, não. Não vai segurar a onda, não. Pai e filho tá como? Bolado. Boladão. Olha os ataques do pai e filho, mano. Tá muito top isso. Vamos lá. Senor Cínico. O Cínico... Senhor Cinco, na verdade. Não é Cínico. Senhor Cinco. Senhor Cinco foi pro ralo. Pai e filho, tancou fácil. Eu acho que poderia ter tido uma fase mais difícil pra esses meninos, né? Acho que foi muito fácil pra eles, né? Pegaram o boi demais. Próxima vez eu lanço um desafio melhor. Então é isso, galera. Já deixa o seu like aí se você gostou desse vídeo. Se você quer que eu traga mais vídeos igual a esse. Deixa nos comentários aí. Se vocês tiverem mais ideias aí de All-Star Tower Defense, só pode, né? Que esses que a gente só pode jogar com certos personagens aí, né? Cara, que tem um nível de restrição. E, manos, eu acho muito divertido fazer isso aqui no All-Star, cara. Tô gostando muito desse jogo, né, cara? E é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Deixa o like aí embaixo. E compartilha com o seu amigo também, beleza, mano? E até a próxima.